Cada vez mais frequentes nas listas de presentes de aniversário, diversos modelos de videogames e tablets poderiam substituir a leitura dos livros físicos. Mas será que os heróis e vilões dos jogos poderiam acabar com a Branca de Neve, os Três Porquinhos ou a Chapeuzinho Vermelho? Essa é uma pergunta que se faz em escritores e educadores no mundo todo. Mas com base no 15º Salão do Livro para Crianças e Jovens, no Rio de Janeiro, eles devem ser otimistas. Os dados na região são positivos para a literatura. Segundo o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, em 2011 foram publicados 10.414 títulos infantos juvenis, um número 27% maior em relação a 2010. Com dados animadores, a escritora e presidente da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado, afirma que não há o que temer. As histórias que Homero escreveu, por exemplo, há 3 mil anos, continuam emocionando hoje. Eu não acho que essa mudança seja intrínseca, não. O que muda são circunstâncias. Antes não tinha luz elétrica, depois não tinha televisão, então hoje tem televisão, tem computador, tem tudo isso. Mas o ser humano continua a mesma coisa. As crianças continuam tendo medos, desejos, ciúmes, enfim, as emoções básicas são as mesmas, então não tem diferença, não. O Salão do Livro para Crianças e Jovens comemora 15 anos, reunindo escritores e ilustradores, como Rosana Rios, Pedro Bandeira e o espanhol Alfonso Ruano. O evento fica aberto ao público até o dia 16 de junho.